Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de curiosidades. Hoje, vamos falar sobre uma das raças de cachorros mais populares e inteligentes do mundo, o pastor alemão. Você sabia que esses cães têm uma história fascinante e são capazes de realizar diversas atividades incríveis? Então prepare-se para descobrir três curiosidades surpreendentes sobre o pastor alemão que ninguém sabia. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like que ajuda muito, e de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo de qualidade. Você sabia que o pastor alemão é um dos cães mais versáteis do mundo? Além de ser um excelente cão de guarda e de companhia, essa raça é utilizada em diversas áreas, como na polícia, no exército, no resgate, na terapia e até mesmo na agricultura. Isso mesmo, o pastor alemão pode ajudar na lida com o gado e na proteção de fazendas e propriedades rurais. Outra curiosidade interessante sobre o pastor alemão é que essa raça é muito inteligente e aprende rapidamente. Eles são capazes de memorizar comandos e realizar diversas tarefas complexas, como buscar objetos, puxar carrinhos, saltar obstáculos e até mesmo identificar pessoas desaparecidas pelo cheiro. Além disso, eles possuem uma ótima capacidade de adaptação a diferentes situações e ambientes. Você sabia que o pastor alemão é uma das raças de cães mais antigas do mundo? Esses cães foram criados pela primeira vez na Alemanha em 1899 pelo capitão Max von Stefanitz, com o objetivo de criar um cão de trabalho inteligente e versátil. Desde então, o pastor alemão se tornou uma das raças de cães mais populares e respeitadas do mundo. Outra curiosidade interessante sobre o pastor alemão é que eles são excelentes nadadores. Apesar de não serem conhecidos como cães de água, eles têm a habilidade natural de nadar e podem se divertir muito na água. Isso se deve à sua estrutura física, que lhes confere uma grande força muscular e resistência. No entanto, é sempre importante tomar precauções ao deixar seu pastor alemão nadando em rios ou piscinas para evitar acidentes. E por fim mas não menos importante, você sabia que o pastor alemão é uma das raças de cachorros mais populares do mundo? Isso mesmo, eles são amados por pessoas de todas as idades e de diferentes culturas. Além disso, eles já apareceram em diversos filmes, séries e programas de TV, como o famoso personagem Hin Chin Chin, que estrelou mais de 20 filmes na década de 1920. E aí, gostaram das curiosidades sobre o pastor alemão? Essa raça é realmente incrível e merece toda a nossa admiração. Se você tem um pastor alemão em casa, sabe o quão especial eles são. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual curiosidade mais te surpreendeu. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais curiosidades sobre animais. Até a próxima!